A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O HINO DA VITÓRIA Será o meu troféu No corão eu quero cantar Declarar que ele é santo, santo Infinitamente adorar Dizendo que Jesus é santo, santo A composição do céu Vai cantar quem for fiel Vou erguer o meu troféu Existe uma canção Em cada um de nós Foi Deus quem escreveu Pra ele mesmo ouvir O inimigo quer Tirar ela de mim Mas serei fiel Até o fim Integrante sou Do coral celestial O meu maestro disse Que eu sou especial Não vivo mais eu Quem vive em mim é ele Estou ensaiando Pra cantar no céu pra ele No coral eu quero cantar Declarar que ele é santo, santo Infinitamente adorar Dizendo que Jesus é santo, santo Dizendo que Jesus é santo, santo A composição do céu Vai cantar quem for fiel O HINO DA VITÓRIA Será o meu troféu No coral eu quero cantar Declarar que ele é santo, santo Infinitamente adorar Dizendo que Jesus é santo, santo A composição do céu Vai cantar quem for fiel Vou erguer o meu troféu Tchau